Eu já não suporto viver neste mundo Assim tô mudado como ele está Meus cabelos brancos, meu corpo cansado Meu carro de boi parado no quintal Meus bons amigos, com preto queimado Lá no mangueirão, estão a apostar Eu nesta cadeira de palha sentado Fico recordando o meu lindo passado É tanta saudade, tenho que chorar Agora que estou bem velho, meu corpo cansado Meus setenta anos tenho completado Meus cabelos brancos, como lindo velho Adeus, eu entrego agora esta minha vida Quero ir pra junto da velha querida Que está esperando por mim lá no céu Agora que estou bem velho, meu corpo cansado Meus setenta anos tenho completado Meus cabelos brancos, como lindo velho Adeus, eu entrego agora esta minha vida Quero ir pra junto da velha querida Que está esperando por mim lá no céu Entendi Avi A